O psicodrama Lupe do Inferno, produzido pelos alunos da Psicologia da Unifavest, foi apresentado na primeira noite da Semana Acadêmica, abordando problemas sociais que afetam nossa sociedade. O segundo dia foi sobre a genealogia do homem endividado, crise, biopolítica e insurreição. Esse tema, além de ser muito latente e atual, tem uma grande importância devido às tendências sociais e atuais. Atualmente a gente vive num grande boom tecnológico de informação referente à globalização. Ou seja, as ideias de mindset de sucesso ou investimento são cada vez mais latentes, principalmente devido à influência e à possibilidade de informação que não se tinha há alguns anos atrás, sem o atual desenvolvimento da internet e de outros meios de comunicação. Para finalizar, os professores e alunos tiveram um bate-papo sobre psicopatia. Por isso que existem diferentes... existem psicopatas, né? Na nossa aula que falamos, nunca chegam a matar. Exatamente. Por isso deixam de ser psicopatas. Eles fazem pequenas maldades, pequenas manipulações. Por quê? Porque o grande defeito deles é não sentir empatia. Todos temos traços psicopatas. Com certeza. Todos manipulados. Em um dado momento, todo mundo manipula alguma coisa. Todo mundo manipula o seu meio em relação bem maior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.